Olá, tem início nesta quarta-feira o Outubro Rosa. Em Santos serão oferecidos 2.500 exames de mamografia para mulheres acima de 40 anos. A ação tem parceria com o Instituto Neomama. Além dos exames, diversas atividades, tanto aqui em Santos como em outras cidades, como Cubatão, tem diversas atividades até o final de outubro para combater o câncer de mama. E você sabia que o Brasil é o quinto no ranking mundial da obesidade? Com o objetivo de conscientizar a população sobre esta realidade e também incentivar uma melhor qualidade de vida, a Suar Desenvolvimento Humano realiza o primeiro encontro em Santos sobre emagrecimento, combate à obesidade e ao sedentarismo no próximo sábado, 11 de outubro, que é considerado o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Confira a programação do evento no nosso site pelo link que aparece para vocês. E falando em obesidade, as futuras mamães precisam ter cuidado redobrado com a alimentação. Afinal, o excesso de peso é um problema comum e muito perigoso na gestação. Confira algumas dicas, como beber água, comer frutas e verduras. E não perca neste final de semana uma matéria que fala sobre dentaduras e dá algumas dicas de como fazer a higiene corretamente. Leia esta e outras notícias em bocnews.com.br Acesse nosso canal do YouTube, faça sua inscrição e uma ótima semana!